Em nome do pai, Cruz Credo, é evidente que, sem a anuência do pai, o filho 01, não assinaria um projeto como este, o de acabar com as reservas de mata em todo o país. Não é preciso muita argumentação para mostrar que isso é improcedente, do ponto de vista econômico. O Brasil produzirá este ano perto de 240 milhões de toneladas de grãos, em 62 milhões de hectares, um acréscimo de 30% em 10 anos, agregando mais de 15 milhões de hectares desde 2007, ou território de Portugal, Bélgica e Dinamarca, somados. Temos um rebanho bovino de 220 milhões de cabeças que, é claro, não é criado em áreas de mata. É evidente que há aspectos que devem ser aprimorados na legislação ambiental. Não se pode barrar o que beneficia milhões de pessoas por um alfinete ecológico e sempre há maneiras de mitigar danos, com políticas mais inteligentes, aliás, do que há de compensá-los com meia dúzia nemudas de árvores numa pracinha, o que muitas vezes se fez. Há questões, como os corredores de preservação e a defesa das matas ciliares que, inclusive, devem ser ampliadas, até por seu alcance ambiental exponencial. Mas o que sequer não é racionalizar, é devastar. É a gente que privatiza tudo, inclusive o direito de desertificar, erodir, destruir. É meu, faço o que eu quiser, esta é a lógica monstruosa deste capitalismo miliciano. A função social da terra é, há 80 anos, reconhecida pela legislação brasileira. Pelas mãos do filho, transformado em laranja parlamentar, Jair Bolsonaro põe e prática o seu plano de devastação. Pelas mãos do filho, transformado em laranja parlamentar, Jair Bolsonaro põe e prática o seu plano de devastação.